Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um vídeo do canal com o João Isso mesmo E hoje vamos usar o Minecraft Vamos lá É gente, eu preciso de baú Eu não uso a porta, gente Eu sério, eu pulo Eu vou fazer uma instrução no nosso quarto É, ó Aqui gente, deixa eu ver se tem baú dentro de baú E eu vou mostrar uma coisa que eu fiz Não Não, eu tenho diamante A minha base tem diamante E gente, ó, tem baú aqui Eu vou mostrar Não, João, a gente tem que fazer um negócio ainda Que eu vou Já, já, gente É rapidinho, João Pedro Não Ô, gente Ó, vai ser o seguinte Vamos... Ai não Ô, gente Vamos guardar essa espada de ouro Que é uma... Baroba Vocês sabem que eu fiz um quarto? Sabem Pior que sabem, João Eu mostrei lá no vídeo anterior Eles adoraram Vou deixar aqui porque eu preciso de blocos Não Esse aqui não Esse aqui também não Eles sabem, João Eles viram Vamos fazer cama Gente, então vamos lá, né, João? Finalmente vamos zerar esse maio É... Estão ridando O que que aconteceu aqui? Eu tenho dor Você tem, mas eu não Tô brincando Tem dor assim Do dragão não Porque ele é um só um jogo É... Gente, então vamos lazerar, né, João? Tô brincando Do dragão eu tenho também Ó, aqui, João Chegou a hora Solta o som Brincando Vamos lá João Vamos fazer a contagem Cinco Quatro Um e... Vamos Doente Eu falo doente End Dragão Endedragon Endedragon Agora Gente Isso aconteceu João Você vai revivir agora Meu Deus Gente Vamos embora Tchau, galera Voltamos Tô brincando João, uma mensagem Minecraft